E o brother quer fechar meu corpo agora, velho Fechar seu corpo? Não é muito difícil, né? Com esse tamanho todo Sua mãe falou o que dessa tatuagem, não? Ela gostou pra caralho, ela tava junto Sério, não? É, ela foi lá fazer, ela que já vai marcar de fazer uma tatuagem com o cara também Minha mãe fez também? Fechou o braço? Minha mãe é vida louca que nem eu Minha mãe é vida louca que nem eu É, rapaziada, se bater 500k no Instagram, cabelo rosa, hein? Vamos fazer a meta 500k no Instagram, cabelo rosa, 1 milhão, cabelo metade rosa, metade azul 3k de sub, cabelo amarelo 4k, amarelo com branco 6k, cosplay Para um narigudo aí, cosplay de algum narigudo 7k, banheira de Nutella E vai indo Ah, e vai ter o Billy Casamento também 5k de sub É a meta E aí, sou a Carol, caralho Sou a Carol, caralho Eu sou a Carol, caralho Qual o seu nome? Carol, caralho Só tem gnite nesse jogo Tem quatro gnite do outro lado, velho Tá em casa, mano, é tudo nosso Falar que eu passei fome ontem de Trinamera enquanto já comer, velho Ó, eu já falei o que eu tinha pra falar Relaxa, hoje é um novo dia Você quer ficar sem conta? Não, pelo amor de Deus, pimpi Pode me assustar, velho Só tem essa conta só, velho Tá mal Mas não vai dar ban, pô Não pode dar ban Mas vai dar umas férias aí Uma semaninha Uma semaninha de férias, Mac É, só pra eu sair da solo queue, né? É, aí você rusha a minha stream E bufa a gameplay Vai voltar como? Quentíssimo Eu coloco a minha Twitch aí no Du, velho Preciso de dinheiro também, cara Tô passando necessidade Como assim 17 anos, velho? Cê não tem idade pra eu trabalhar ainda não, mano Ah, tô trabalhando aqui já, velho Que isso? Ih, outro stream não é trabalho, mano Eu posso ver lá com o Yoda se ele te dá um emprego? É Double Ignite no bot que cê falou, né? É, Double Ignite O Draven... Só que o Draven tá mid, né? Ah, entendi Dá-lhe, dá-lhe Ué Hum, que novidade Mono Draven é tudo assim, né, velho? É, retardados, né, o Niki dele Tudo tiltado, velho Ah, o Recarim tá bot Eu nem visto Caralho, pegou Hum, parece que alguém morreu por um Recarionso Hum, que novidade Ah, me dá uma assiste aí, mano Ah, cê tá de meme Ah, cê tá de meme Roubei Pegou aqui, ó Ah, cê foder, porra Tô aqui a meia hora sem fazer nada, mano Tô tá contra o Jacomé, hein, mano Jacomé é o mais brabo de barreira Ignite Olha ele aqui Ah, que é isso, Pimp? Ele não tem flash, mano Mas você insta-flashou Aí você não ia ter flash pra pegar ele Cara, eu vou descer, velho Mas assim, eu vou demorar um pouquinho Ah, vai cagar Quando eu chego, os caras matam Malucos, velho Tá fraco, hein, isso aqui Tá fraco, hein Ah, tô vindo forte aqui, pô Tá maluco Ô, Jacomé é sumiu, viu? Jacomé foi malhar? Eu perdi uma Você perdeu alguma, Pimp? Não, né? Perdi alguma? É Novidade 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 Kiss Kiss Que que é kiss? Beijo, velho Não, mas com o S, pô Ah, mas deve ser com o 2 O cara era alfabeto, mano É É, ué Ai, ai, ai Ai, errei o quê? O W Não sei o que eu errei Errou o que aí, Pimp? Fala pra mim Nice, velho Safe do Brawly Fala que você não é o criminoso Não, eu não sou o criminoso, cara Pelo amor de Deus Esse top aí, não Não vai ganhar do Fiora nunca Ah, dá pra botar pra jogo, velho Dá pra gente matar aqui, velho Ó, ele vai vir pra cima full tarado Nossa, mas aí ele tá drolando Ué, mas por que? Não vai dar pra matar Nice Dale Você beitou muito, velho Era só ter ilho, eu acho Pô, calma aí É, eu demorei pra botar Pô, ele não tem flash não, viu? Ei, Pimp Estuda! Pimp do céu Qual que é o CD do E aí? Nossa, na minha cabeça Se você já tinha dado CD do E É a maior cota Mas assim Ele tinha barreira de ignite O Mora só foi só o cavalo, mano Tá safe, tá safe Pimp Johnson Tá safe Tá mil já com o meu baird Tá Tá, o Ecarim gastou ignite, viu? Ah, velho Ah, nem o dredo, velho Que se que tinha um dredo no game, velho Você faz aí, o Ecarim tava top É, então Vou foda-o Já começa a x Então Fala, Pimp, que aqui vai dar ruim o bagulho, mano Tô lá, do lixo Faz uma tab aí e fica suave O retardados vai dar o game pra gente Ia ter pegou qualquer coisa Menos família Mas eu não sei jogar Você não precisa saber, mano Meu irmão tá me dando free coach Dando dicas, né? Ai, ai Eu ia pegar a Kled, mano Mas essa de Greta pegou, mano É da luz A luz tá aqui, mano Amarela, velho É o que? Azul? Já comendo Ah, que raiva desse jogo, mano Eu tô tiltado Nice, ele jogou muito ali, velho Holy Nice Team play, pô Nice, perdeu uma barrigada É, Diana Vocês levaram a torre com ela dando TP? É, pô O cara Quando dá 14 min Ela perde a arma O cara ficou com medo de bater na torre Mas já tinha dado 14 min Esse cara vai ficar pistola Com a dica que eu dei pra ele Obrigado, mestre Plimp Uma missão valiosa Ah, isso aqui é Você tem uma missão Não morrer mais Não, essa é Já dei essa missão já Qual que é a missão? Eu não tenho TP A missão abortou, eu trollei Leva top, hein Tô na luta aqui, velho Leva top Meu Q fica bem forte Entendi Beardifers Nice Eu peguei o neutralizado nele Jacomé pode juntar ele Vou lá no mijo ajudar o cara Ó, Jacomé vai Só vai, o galho tem útil Eu pego Nossa, não pega o maquina também Ó, dá pra eu pegar Essa terrois aqui, velho Ó, Jacomé Conteúdo? Será que eu dou TP agora ou não? Não, não, não Não precisa, né? Tá, tá, tá Como é que é fazer play em vocês? O bom é que ele não tem flash Então quando ele perdeu o cavalo O galho só dá taunt nele Ele morre, tá ligado? E ele tá com arma Mano, os caras não deu B, viu? Não briga isso aí não, velho Tô abrindo paredes aqui A gente não desceu O que é que esses caras tão fazendo? Senhor É isso Conteúdo usar, né? É, de ponta a ponta, né? Safe, safe, tá safe Ai, 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 ai É TP, velho Eu ainda tô tentando entender Como é que você perdeu uma, velho Perdeu o quê? Como que você perdeu um game? Ah, tá Ah, mano Pior que eu fiquei mal forte de Jack, velho Quer ir no Drain? Tem ult? Calma aí, calma aí Espero que os caras cheguem mais perto Eita Trolei Ai, 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 ai Ah, trolei, velho Matamos aqui, velho Trolei Trolei, hein, Pipe? Vai de cadeira, meu amigão? Se o cara roubar é porque ele é bom, velho Ah, não Tá bom Pô, na moral, nosso do é muito bom, né? Não perdemos nenhuma Graças a Deus Não, graças a gente, né? Que mandou uma gameplay, velho Só você não cabe, né? Porque eu tô pro crime É, mas de certa forma, Deus nos ajudou, né? Porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje também Mandando esse dueto aqui Ó, já como é bem forte Nossa, mano, hoje tá muito legal jogar logo, velho Olha, mano Os caras tão Ganhando bastante conteúdo pra gente Foi só acabar o pré-season Aí, solado Leveu o primeiro Novidade Novidade nada Um Dois Vai, filhão Tô com o Kucheski Só deu o segundo Faltam três, vambora Vambora, vambora Um Faz o quê? Dois Quase que eu falo o terceiro Boa, boa, boa Vou te honrar aqui, ó A prova de frustração tranquila É, pra jogar contra o Jacoma e perder Tem que ser, mano É Olha a rapaziada que tá todo mundo acompanhando Eu vou passar aquele A de vou Eu vou precisar ir no banheiro É que tem dele Não, não, caramba Você entrou na casa do bruxo Vai ter que tomar bruxaria Vou tomar tudo mesmo Vou caprichar Essa é a tal da Carol Caraca Não, já tô me dando Gato Gato Deixa eu assistir Agora Segura